Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco. Uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, escarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. E para a felicidade. E para a felicidade. E para a felicidade. Um grande abraço para você que está chegando em mais uma edição do Esporte Oeste aqui no Hora Esportiva. Então sejam bem-vindos, mais uma edição muito especial. Hoje recebendo um fera da arbitragem aqui de Osasco, da região do Brasil. E que vai contar muita história, vai tirar muitas dúvidas da gente também. E do meu lado, Vinícius Lima, aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, Rodrigo. Mandar um abraço para você, para o Dema, para o pessoal que está ligado em casa também. É, como você falou, hoje um programa diferente com o monstro da arbitragem. Eu acho que na profissão do futebol, Rodrigo, acho que é um meio mais difícil. Eu não seria árbitro nunca. Eu também não seria. Ainda mais a gente acompanha o Dema aí na Varja, no futebol amador de um final de semana. Os caras são chatos, cara. Então acho que árbitro também não seria, Rodrigo. Mas hoje a resenha vai ser boa. Mas você gosta de criticar árbitro, né? Ah, gosto, gosto. Isso aí eu gosto. Isso aí você gosta bastante. É legal, fala a verdade. É legal criticar os árbitros. Ah, coitado. É uma profissão dura demais. Para você que está assistindo, já deixa o seu like, comenta também, participe com a gente. Siga a gente no Instagram, hora__esportiva. Estamos recebendo hoje o Demetrius Candansan. Ele que é um ex-árbitro profissional, atua muito no futebol de Varja atualmente. E analista de arbitragem também da Federação Paulista de Futebol. Um grande amigo nosso, né? De longa data. A gente conhece muito a história dele, do filho dele também que a gente vai falar. E é um grande prazer receber essa entrevista. Que demorou, né, Vinícius? Agenda do homem é cheio. Nossa, e ele estava me metendo uma passada para a senhora da gente. Porque, pô, a gente está há um ano tentando trazer o Demetrius. Quando a gente convidou ele, diz ele que estava com Covid, né? Vou inventar isso. Diz ele que estava com Covid. Falou que ia apresentar até o exame do Covid. Falou que ia apresentar o exame. Mas é um grande prazer receber essa fera. E a gente sempre se encontra nos campos, sempre troca muita ideia. É um prazer aqui receber no Olho Esportiva. Vamos bater esse papo, Demetrius. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo. Vinícius pelo convite, né? Só para os dois, tá? Tem um cara aí que não roubou. Para o Bruninho, não? Não, não. O Bruninho, não. Não merece essa moral, né? Não. O que vale são vocês aqui. Eu agradeço pelo convite dos dois. Bruninho, para você não, viu? Ele está na praia te mandando áudio aí. É, não, é. Ele fica mandando videozinha que está comendo camarão, que está tomando caipirinha. Não, está certinho ele. E a gente aqui, né? Nesse sol de rachar, né? Essa semana aqui. O programa é gravado, né, gente? Essa semana aqui está um calor danado. Em São Paulo. Bom, vamos falar com o Dema para falar da história dele. Para falar de futebol, claro. E para você também tirar suas dúvidas, Vinícius. Porque você vira e mexe. Foi pênalti, não foi? Era para expulsão, não era? Então, o que você tiver de dúvida, já manda também aqui na conversa. Até também para todo mundo que está assistindo, aprender um pouquinho nessa resenha, né? Eu, como atuo bastante como comentarista, procuro sempre ouvir opiniões, ouvir opinião do Dema, ouvir diversas opiniões. Porque ultimamente tem muita controvérsia, muita opinião de lá, opinião de cá. É difícil. E ser árbitro é uma profissão ingrata. E para começar, eu queria ouvir do Dema a pergunta clássica, né? Como que decidiu ser árbitro? Pô, a gente quer ser atacante, quer ser meio campo, quer fazer gol. Agora, ser árbitro tem que ter uma paciência e realmente gostar do que faz. Porque não é fácil a carreira e muito menos aguentar a pressão. Ô, Dema, e já emendando do Rodrigo, como decidiu e se era o que você queria mesmo no começo? Desculpa, antes eu não agradeci. Agradeço vocês pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês, falando de arbitragem, falando do que a gente quer. A gente ama, né? Que eu acho que é muito importante. Agradecer a minha esposa também, que sempre está me ajudando em tudo, a Temes. Parceiro em tudo. Agradecer por estar aqui e espero voltar, né? Além desse dia aqui, espero ter outras oportunidades também. Quem sabe, um dia eu e o Matheus aqui para a gente... Pô, esse vai ser fenômeno. É, é isso aí. Então, vamos lá. A minha história, na verdade, eu sou formado na federação, na turma de 99-2000. Então, até 98, eu jogava o Amador aqui da cidade de Osasco. Cheguei a ser campeão em 95, pelo Imperial, lá do Jardim Baronesa. E surgiu assim, eu estava no... Vocês conhecem o campo do 7 de setembro, no IAPI. E eu estava num final de semana lá e foi ter um jogo e aí não tinha o árbitro. E aí falaram, Dema, pita aí. Mas só para aquela... Eu fui lá, comecei a pitar. E do lado de fora tinha um rapaz que ele chama Vando. Ele já era árbitro do Amador. Aí que terminou o jogo, ele veio e falou, Dema, você tem perfil de árbitro. Eu falei, não, você é doido, Vando. Eu apitei aí por... Para ajudar, né? Para ajudar. E aí ele falou, não, cara, você tem perfil. E eu sabia que ele era árbitro. Ele falou, por que você não vai atrás do curso de árbitro? E justo na época estava tendo um curso na Liga de Osasco. Na Liga Amadora. E aí ele falou, ó, está tendo um curso. E aí deu aquele start, aquele pontapé inicial. Eu falei, nossa, mas nunca ninguém falou isso. E isso aí você tinha quantos anos nesse dia? Você lembra? Eu tinha... Foi em 98. Eu tinha 20... 20... Não, isso foi antes. 96, mais ou menos. 96. Eu tinha 23 anos. Já trabalhava? A gente tinha alguma outra ocupação? Já, já. Quais eram os planos daquela época? Já, já. Não, já trabalhava. Só que até aí, até os 20 anos, a gente tentando... Se encontrar. Na verdade, você jogador, né? Que todo mundo sonha, né? Então até o sub-20 ainda joguei. Disputei jogos regionais, jogos abertos. Foi campeão dos regionais, vice dos abertos. Nota, qual nota para o Dema? O Dema? Ah, um 7,6. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. 7 passa de ano. É. E canhoto, né? Jogava de que? De lateral esquerda ao zagueiro. É. E aí foi. Canhoto ou é muito bom ou é muito ruim, né? É isso que eu ia falar, Rodrigo. Ou é muito bom ou é muito ruim. O Bruninho sabe. Já consagrei muito ele. O Bruninho não é canhoto, né? Não, o Bruninho é pé duro mesmo. É ruim com as duas. Ele é ruim, né? É ruim com as duas. É ambidece. O Dema, você comentou aí da sua idade que você apitou esse primeiro jogo. Jogador de profissional, ele costuma, tipo, começar cedo, com 10, 11, 12 anos em um clube. Para o árbitro, tem média, assim, de idade para começar ou a idade não pega muito para ser árbitro? Hoje, muito mais. Se você começar na carreira de árbitro o quanto antes, mais novo, com certeza você vai ter um futuro promissor aí. Aí, no caso, quando eu fui, aí eu fui, continuando, eu fui fazer o curso na Liga Amadora e logo no curso, o instrutor, que era um professor chamado Calil, viu, acho que pelo perfil, porque eu era magro, alto, e ele falou, ó, você tem perfil de árbitro, porque você não vai para a federação. E aí, já deu aquele start, pô, nunca pensei, vou procurar a federação. E aí, quando eu cheguei na federação, eu estava com, na verdade, eu estava com 25 anos. A idade máxima para entrar naquela época era com 25. Caramba! E aí, eu dei sorte, ou era o destino, que a federação estava mudando da Brigadeiro Luiz Antônio para a Barra Funda. Então, nessa mudança, eles trancaram as inscrições. Então, quando eu fui na Brigadeiro, o professor, que era o seu Gustavo Caetano, falou assim, ó, ó, você é sua última chance, porque você vai completar, eu ia completar 26 em junho. E aí, ele falou assim, você só vai conseguir fazer a prova porque a gente está de mudança. Então, vai estender um pouquinho. Vai estender um pouquinho, porque quando você entregar o documento, você já vai ter 26. E aí, então, só que assim, é a sua última chance. Ou você passa, ou você está fora, porque não vai ter outra oportunidade, você já vai estar com 26. Aí, a prova foi feita nas arquibancadas do Paquembu. Estava tendo um jogo, não me lembro que jogo que era, mas foi feita a prova. E aí, uns 15 dias depois, já saiu o resultado. E aí, eu tinha passado, aí foi quando eu comecei, né? Hoje em dia também tem essa limitação de idade? Não, no caso, pode entrar a partir dos 17. Porque quando você completar 18, porque você só pode atuar com 18. Só que como o curso é mais de um ano, aí você, quando completar o curso, você já vai estar com 18. Que foi o caso do Matheus. É, a gente vai falar muito disso, porque ele é o exemplo de ter começado cedo, né? A gente vai falar muito sobre o Matheus. Tem 25 agora? 25 agora. A idade que o Dema começou e hoje ele está escalado em série A. Então, para hoje, a gente olhando, você começou ainda tarde, né? Sim, tarde pra caramba. Muito, muito tarde. Mas naquela época, assim, hoje acho que as condições melhoraram, né? Mas naquela época e até os anos anteriores, o árbitro tinha que ter a sua ocupação financeira primária para conseguir viver da arbitragem, né? Porque não conseguiria viver só da arbitragem. Só da arbitragem. Você tinha que comprovar que você estava empregado e a arbitragem é como se fosse uma segunda opção. Era obrigatório. Então, por exemplo, a gente sabe de casos que, por exemplo, a pessoa ficou desempregada e aí eles não aceitariam. Aí, no caso, foi como se fosse registrado pela empresa de alguém da família, entendeu? Para ter a ocupação. Só para poder cumprir esse requisito, né? Isso, cumprir esse requisito. E hoje, assim, acho que tem muito a melhorar, né? Um caminho longo ainda, mas hoje já consegue viver da arbitragem, né? Os árbitros que estão escalados em grandes partidas e têm condições melhores. Eu acho que isso é uma dúvida minha e também do pessoal de casa. Quanto que um árbitro ganha, assim, em média, Dema, hoje? Tipo, é por partida? É por, sei lá, um pacote que ele fecha? Como que é a arbitragem? Principalmente um árbitro começando, né? É. Como que um árbitro começando? Ah, eu tenho interesse de fazer o curso, gosto da profissão. Como que esse cara vai trabalhar financeiramente no começo? O curso, ele... Eu não sei o valor que está hoje, né? Mas você já, no estágio, você consegue já recuperar o dinheiro que você investiu no curso. Então, mesmo nas categorias de base, que é hoje, sub-11, sub-13 e agora... Sub-12, sub-14. Sub-12, sub-14, que eu achei, assim, excelente. Tanto para a arbitragem como para os jogadores também. Para o ecossistema inteiro, né? Todo mundo está atuando. Para todos. Porque a gente que sempre esteve envolvido, eram dois anos que o próprio jogador, teoricamente, ele perdia, né? O que falado, nascido no ano par, né? Sim. Era isso, né? Tipo, está no ano ruim, né? Isso. Ele não era utilizado, a não ser que ele fosse acima da média. Só que ele é sub-13, só que ele tem 12, só se você fosse acima da média que você ia ser usado. Se não era aquele ano que o garoto ia fazer o quê? Treinar o ano inteiro. Não ia jogar. E para o árbitro começando também é mais calendário, né? É, são duas categorias a mais. Porque antes era o 11 e 13, agora tem o 12 e 14. Então, quer dizer, são quatro, é, 12, é, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 20. Então, quer dizer, aumentou muito aí as categorias, né? E aí, no caso, o árbitro ganha por jogo. Por jogo. Por jogo. Começando, hoje também, um exemplo, no campeonato brasileiro, série A, B, é por jogo também. Tudo por jogo. Ah, tá. Tudo por jogo. Como não é profissionalizado no Brasil, o árbitro não tem o salário fixo. Entendi. Por exemplo, o exemplo que eu sei da América do Sul é a Argentina. A Argentina é profissional. Então, eles têm... Arbitragem? Arbitragem é profissional. Caramba. Eles têm um salário fixo, não sei se mudou, tá? Não sei, eu vou falar pelo que eu sei da época que eu ainda estava atuando. O árbitro recebia 5 mil dólares por mês e aí, no caso, mais o jogo que ele fosse fazer. Um bônus pelo desempenho, né? Pelo jogo que ele faria. Rodrigo, eu acho que deveria já o Brasil aqui começar a pensar nisso também, porque... Ah, é. É uma discussão... Arbitragem... É uma discussão desde que eu sou pequeno, né? Tem essa discussão em televisão. Vamos profissionalizar a arbitragem, profissionalizar a arbitragem. Entendo que hoje, realmente, as condições são melhores. Sim. Não vou falar os valores corretos, não sei também, mas um árbitro hoje, apitando grandes jogos, consegue ter uma vida financeira aí legal. Mas aí, Demo, o cara começou. Fez o curso, comecei a trabalhar. Pô, não me descobri na carreira ainda. Nos meus primeiros anos, consigo viver de arbitragem, consigo desenvolver minha vida financeiramente. Numa média, assim, um cara que começando e pegando esses jogos de base, consegue fazer um salário bom por mês? Sim, consegue. Até porque, assim, ele vai estar tendo também os jogos de amador, né? Porque, normalmente, você... Alguns não gostam de fazer, mas ele conciliando o árbitro que só está vivendo da arbitragem, ele faz jogos no final de semana pela federação e, às vezes, durante a semana, que hoje nós sabemos que antigamente não tinha muita Copa. Principalmente de categorias de base. Mesmo que ele está começando, tem os amadores, por exemplo, das categorias de base. Ô, Demo, e não é proibido? Não. Tipo, se a federação pegar tal árbitro num campo amador. Igual jogador, né? É, igual jogador. Não é? Não é porque... Tipo, não tem punição. É, porque, de repente, o árbitro, ele, vamos dizer, cada um sabe das suas responsabilidades dentro de casa, né? Então, ele necessita de estar fazendo o jogo para ter uma renda melhor para dentro de casa. O que eles pedem para evitar é estar usando o uniforme da entidade, né? É, não estão representando ali a Federação Paulista. É, entendeu? Porque acontece de ter algum problema em algum jogo de amador e aí estarem usando, ah, é árbitro da federação. E, às vezes, não é. Só, vamos dizer, como eu já fiz doação dos meus uniformes de federação, às vezes a pessoa ganha, utiliza no amador, alguns falando que é árbitro da federação. Ô, Rodrigo, e é diferente de jogador, acho que é para um árbitro se machucar numa partida, um exemplo de um amador, é só se for muito azica mesmo, né? É, não. Pode acontecer, mas é só se for muito azica. Hoje é muito, muito diferente, né? Da época que eu fazia amador, né? Ainda faço, mas assim, é... Para você encontrar um campo sintético, era muito difícil. Era difícil. Hoje é mais rápido, né? Vamos dizer, na época de Copa Kaiser, né? Sim, sim. Hoje, hoje, os campos têm mais estrutura, tem vestiários, tem um gramado sintético, principalmente aqui em Osasco, né? Todos os campeonatos... Praticamente todos os campos. Que tem campeonato aí são sintéticos. E, bom, tem mais perguntas, mais dúvidas, hein, Vinícius? Então, ô, Dema, você comentou sobre a prova que o árbitro faz. Sim. É só teórico ou tem uma prática também? Não, a princípio, para você entrar no curso, é só a escrita. Só a escrita. Aí, durante o curso, porque hoje, pelo que eu entendi, o curso é por módulos. Então, durante os módulos, vamos falando sobre os testes físicos, as provas que terão, que a princípio não são eliminatórias, né? O teste físico, por exemplo, não vai ser eliminatório. Então, você vai ter ali um simulado para você entender como que vai ser. Só que no final do curso, vai ter uma prova final e um teste físico final. Que aí é valendo. E é pegado esse teste físico? O da escola, não. Para você ingressar na escola, não. É o, vamos dizer, em relação aos tempos que tem que fazer os tiros, é o mais alto possível lá, vamos dizer, do protocolo FIFA. Então, é um cara bem preparado, consegue passar, né? Sim, passa de boa. Ele, treinando um pouco, ele vai conseguir passar. Mas, assim, quando chega já no quadro, aí já muda. Aí, o teste é bem... Você tem que estar treinado mesmo. Por isso que, quando começar mais cedo, melhor hoje em dia, né? Porque é muito complicado passar. E hoje está muito pior do que na época que eu estava atuando, né? Sim. Que é protocolo FIFA, é o Yo-Yo Test, agora que mudou de novo, que não vai ser mais... Antes eram 40 tiros de 75 metros. Tá prelo, mano. É. Tem um protocolo, né? Tiro de 75, recupera 25. Tiro de 75, isso daria uma volta. Teria que dar 10 voltas. Hoje já muda, é o Yo-Yo Test, que é, no caso, o mais próximo do que o árbitro faz no campo. Que é bater e voltar. Corridas... Não, na verdade, não é nem o Yo-Yo de bater e voltar. São três pontos, né? Sai daqui, passa em um ponto, para no outro. Então, é como se você estivesse no jogo, numa corrida, mudou a direção. Você muda a direção. Entendeu? Entendi. E aí, no caso, tem os protocolos, aí já não é quantidade. Vai aumentando a velocidade do... São bips, né? Bip é mais ou menos pipi. Aí ele vai, pipi, vai já aumentando a velocidade, né? E aí vai ver a mudança de direção mais rápida, que é o que é o que pega também, né? Isso, prepara no jogo, né? Que é onde é o mais próximo. É o mais próximo, né? E aí, é o teste que a FIFA está aplicando nos árbitros mundialistas. Já não faz esse mais de correr os 75 metros. É tudo protocolo de Yo-Yo teste. Legal, legal. E falando na discussão, voltando só um pouquinho, a gente estava falando de profissionalização, carreira financeira. Aí tem os dois lados, né, Vini? Tem o árbitro que hoje ele ganha por jogo, ganha o seu dinheiro ali por jogo e vai crescendo. Mas ele tem a liberdade, no meio da semana, ele viver de arbitragem, como o Dema falou, né? O amador, categorias de base, outros campeonatos estão muito aquecidos, acontece bastante. E o árbitro hoje consegue trabalhar e se mobear quase todos os dias da semana e todos os períodos, porque tem jogo para isso. Mas se você profissionalizar assim como na Argentina, aí você vai ganhar um salário, né? Aí você vai ser um contratado e você vai ter a exclusividade, né? Então, toda discussão tem os dois lados, por isso que é uma discussão muito ampla. Talvez para o árbitro que hoje apita no maior nível, ele não precise fazer o complemento de renda, né? Mas para um árbitro começando, ele se limitar ao salário ali e não puder fazer o extra, né? Aí realmente é um colocar na balança e entender essa discussão. Mas eu acho que independente disso, acho que em um futuro próximo, acho que a gente precisa ter uma maturidade de realmente dar essas condições para a arbitragem e a gente poder cobrar mais de verdade. É, e até quando eu tinha essa informação em relação à Argentina, é como se fosse um atleta, um jogador. Então, ele tem toda uma planilha de treinos durante a semana, todo igual jogador. Jogou no domingo, na segunda é um regenerativo. Análise de vídeo. O árbitro também é a mesma coisa. Vai para a sala de aula. Vai para a análise. Para a análise, olha, terça de manhã é um físico. Quarta, terça-tarde é a hidroginástica, sei lá, nesse sentido. Assim como o futebol está evoluindo, o árbitro poder ter essa rotina, ele vai evoluir. Acho que é natural ele poder sentar ali, ver os seus erros, ver os acertos, poder analisar com mais calma, se preparar melhor fisicamente. O cara vai fazer os seus três jogos por semana ali, dois jogos por semana que seja, no seu mais alto nível de concentração, né? Sim, sim. Ô, Dema, aí voltando um pouco sobre sua carreira, você lembra qual foi o seu primeiro jogo que você apitou profissional? profissionalmente, assim? Lembro. E como que foi a sensação para você? Estava nervoso ou tirou de letra? E como foi esse jogo também? Foi, não, foi, eu tirei de letra. Teve aquele friozinho na barriga que tem que ter, né? Você lembra qual foi o jogo? Lembro. São Vicente e Paulistano de São Roque. Série B2 do Campeonato Paulista. Isso em 2001, um ano depois que eu saí do curso, já comecei a atuar na Bzinha, que era a Bzinha, né, no caso. E na época foi em São Vicente, foi 3x2 para o Paulistano de São Roque e os assistentes, não existia quarto árbitro naquela época. era um avaliador, que hoje é a função de analista de arbitragem, chamava-se observador. E aí ele era o quarto árbitro, ele que fazia o papel de quarto árbitro. Então ele ia para analisar o trio de arbitragem, além de fazer a função ali administrativa. Mas ele não dava pitaco ali no... Não, mas ele tinha o poder de, por exemplo, se tivesse algum lance de um lance de agressão fora do campo visual, dele opinar. Então ele não era um quarto árbitro, ele ficava de terno, era de terno, usava a placa de substituição, tudo. Ele tinha, se você necessitasse de uma informação, ele poderia passar sim, ele fazia parte da equipe. E aí as assistentes foram Aline Lambert e Elaine, que eram duas da minha turma. Foi a estreia lá em São Vicente. Mas aí o jogo foi tranquilo, não teve nenhuma polêmica não. Não, 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 foi tranquilo. Jogo muito bom. E aí, de lembrança de jogo, você falou do primeiro jogo que é marcante. Mas aí eu queria perguntar para o Dema qual foi o jogo marcante, assim, de você chegar... Nossa, esses caras só cobra da bola, é só jogador grande. Pô, eu realmente virei um árbitro desse nível agora. Qual foi esse estalo? Falou, pô, eu sou, tô no nível desses caras, tô, virei um árbitro realmente, cheguei no patamar que eu queria chegar. É, eu, no caso o ápice do árbitro, né, no caso eu não fui árbitro CBF, até por causa da idade também, porque na época colocaram limite de idade. E eu me lembro que na época, coronel Marinho, que era o presidente da comissão, né, e no caso foi, foi, eu tinha sido informado que foi mandado ir à lista da federação, só que pela idade, quando o Brasil ganhou para sediar a Copa de 2014, em 2007 eles colocaram limite de idade. Eu tava com 34. E aí eles colocaram limite até 30. Isso. Era preparar árbitro para o Mundial, no caso, eles colocaram que o limite para entrar no quadro da CBF era com 30. E aí eu tava com 33. Não, 34. E aí, no caso... Porque aí nessa idade, aí o cara ia comer bola, o FIFA, ia estar preparado, ia estar no auge dele, na Copa, né, no auge. Mas e qual foi esse jogo, assim, que de... Ah, foi a minha estreia na 1, né? Esse eu tô, tô no livro desses caras, assim... Muitos jogos bons de série A2 eu fiz, mas assim o ápice é chegar na 1, né? Quando você entra no quadro, o que que é o seu pensamento? Ah, é fazer o clássico, fazer um clássico ou não? Eu não cheguei a apitar clássicos, mas fiz todos os clássicos possíveis como quarto árbitro ou adicional. Então eu estive, posso falar que eu fiz parte, eu estava no jogo, né? Fazer a parte. E tem um jogo marcante. Do Armiration, eu estava. Na Vila, pela Vila? 4x3 pro Palmeiras na Vila. Você tava o quê? Chupa, Bruno. Tava de quarto árbitro lá? Tava de quarto árbitro. O Neymar foi expulso nesse jogo. Ô, Demi, e pro quarto árbitro, é a mesma sensação de estar apitando ali? Fica nervoso também? Ah, fica, né? Fica, fica. Porque, assim, parece que não, mas o jogo ferve do lado de fora, né? É. Então, quer dizer, dependendo como está o lado de fora, leva pra dentro do campo. Então, por isso tem controle lá ali fora. Porque, às vezes, um grito que dá ali fora, incendeia lá dentro. Às vezes, o jogo tá tranquilo. Começou um entreveiro ali dos bancos ali, alguma coisa, você pode ter certeza que já mexe lá dentro. Já vai ter uma chegada mais forte. Hoje, como que você controlaria Abel Ferreira e São Paulo? Nossa. Tem que ter jogo de cintura, hein? Porque, Rodrigo, eu vou te falar, viu? Eu posso assim, é até assim, Abel Ferreira. Você acha que tem uma perseguição com Abel mesmo, ou Dema? Ah, cara, eu achei que, por exemplo, ó, se você analisar, ele já mudou o perfil. Ele melhorou, ele melhorou. É isso que eu falo. Porque, assim, ele tem que ter autocrítica também. Eu entendo que, ah, pô, exagerou? Não. Toda ação tem uma reação. É um palavrão, coisa parecida, dependendo, não vai tolerar. Se ouviu, não vai tolerar. Só que aí, você vê, se continuasse, é o jeito dele. Mas ele mudou. Ele viu que esse modo dele não vai dar certo. Ele falou, acho que numa coletiva, não sei se, talvez, acho que foi no jogo contra o Goiás mesmo, esse último, na semana que a gente tá gravando. Ele falou na coletiva, pô, melhorei bastante, tô me policiando. E faz parte do trabalho de correção também da arbitragem, né? Porque passava do limite e também levava, né? De um jogo pro outro, o árbitro que chegava já ia, já, já ia, já... Não, não planejando, né? Mas ele já ia, pô, pera, esse cara vai me dar trabalho, então eu vou marcar em cima. É, e isso que o Rodrigo falou é legal mesmo, e eu também queria saber de você. Tipo, no meio da arbitragem, tem alguma perseguição, tipo, com tal jogador? Um exemplo, ah, hoje eu vou apitar o jogo do Felipe Melo, o árbitro já vai sabendo como é o Felipe Melo. Não perseguição, talvez seja a palavra, mas... Qualquer coisinha, toma amarelo pro Felipe Melo. Mais uma resenha entre os árbitros, assim, pô. Tem alguma coisa assim, Demo? Não é nem perseguição, porque assim, ó. Hoje, o árbitro consegue fazer uma análise do jogo que ele vai fazer perante jogos anteriores, súmulas de jogos que antigamente não tinha. Então, é feito tudo isso. Por exemplo, a RT, que é reunião técnica, é feita em todos os jogos antes do jogo, um dia antes. Então, a reunião técnica, você já vai falar do quê? das características de cada equipe, posição na classificação, tem tudo isso. Então, não que é uma marcação, mas, por exemplo, o time A, ó, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com jogador tal, jogador tal, esse daqui usa mais o braço, esse daqui gosta de tumultuar. Então, você não tá indo, é, marca, marcando o jogador, mas você já faz um... Você já conhece o histórico do próprio jogador, né? Você já faz um preventivo. Ó, esse jogo, esse time aqui, o atacante, ele usa, ele sobe, ele usa muito o braço, você já tá fazendo o preventivo. Então, no olhar da arbitragem, você já vai ficar atento naqueles jogadores, né? E aí, você deu o exemplo, é que é assim, eu acho que ele joga muito firme, né? Ele joga muito firme, entendeu? Tá sempre no limite ali, hein? É, no limite do amarelo, do amarelo e do... Isso do laranja, que a gente fala, já foi pro laranja, entendeu? Não, verdade. Então, não é assim. É a questão de, acho que, da preparação, né? Em relação aos treinadores, vocês falaram do... Você falou do São Paoli ou do São Paoli? São Paoli, né? Eu fiz jogos com Leão, Luxemburgo... Felipão. Felipão, Mano Menezes. O Muricy era um cara também que era bem... Bem enérgico, né? Mas o Muricy e os jogos que eu fiz do São Paulo, nunca tive problema. Nunca, nunca. E com algum desses, você teve problema? Desse mano, foi expulso. Felipão foi expulso. Entendeu? Luxemburgo já era mais de querer conversar com o quarto árbitro. Ele era resenho, tem que querer resenhar o tempo inteiro. É, tudo você tem o jogo de cintura. Então, o cara assim, ele não ficava, ele não ia reclamar com o árbitro. Algum problema que tinha lá, ele ia no quarto árbitro. Então, a gente já, na experiência, quando eu via que aconteceu alguma coisa, já olhava pro outro lado, porque ele... E era batata, você olhava, ele tava querendo falar com você. E aí, você, não, tem que prestar atenção. Se dá corda, o cara vai falar o jogo inteiro, vai te alugar. É isso, vai te alugar. Você entendeu? Ô, Dema, já que a gente tá num... Falando de futebol brasileiro, arbitragem... Como que você analisa a arbitragem hoje do futebol brasileiro? Como que você analisa? Eu analiso que evoluiu muito. Por mais que tenha uma crítica da imprensa, né? De vocês, da imprensa que... Ah, o Brasil... Os árbitros brasileiros... Mas eu vejo que evoluiu demais. Esses treinamentos... Eu falo porque eu acompanho, né? Com os do Matheus. Os treinamentos que a CBF faz. Pode ver. Qualquer... Nunca teve esses treinamentos em data FIFA, que parou o campeonato. Pré-temporada, inter-temporada. Parou o campeonato há dez dias. Pô, leva todo mundo pra lá, né? Pro Rio, pra treinamento. Porque, assim, é... A busca de uma padronização é difícil? É, cada árbitro tem o seu estilo. Mas o padrão de análise de lances tem que ser próximo, muito próximo do outro, né? Então, assim... Você não acha que falta isso ainda? De um lance igual... Tipo, um árbitro tem uma conclusão, o outro tem outra? Sim, sim, sim. Ainda mais de pênalti, esses lances polêmicos de mão, como a gente tinha comentado. Pra um é diferente, pra outro é um pouco mais diferente? Mas aí, pra você ver que hoje, aconteceu até o lance que a gente comentou, né? Antes de iniciar o programa, os árbitros vão pra uma reciclagem. Quer dizer, vamos lá, onde que errou? Entendeu? Então, assim, busca-se a padronização. Que eu acho que é uma evolução muito grande na arbitragem brasileira. Lógico que nem todas as federações têm condições de ter essas intertemporadas. Mas eu falo pela Federação Paulista, né? Que eu fui árbitro quase 20 anos. É treinamento constante, cara. É repetição. Repetição, repetição, repetição. Como eu hoje estava até no treinamento de observador VAR, né? Simulador do VAR. É treinamento atrás de treinamento, cara. É a busca da excelência. A Ana Paula, ela busca, como as outras comissões que tiveram também, sem treinamento. Mas hoje, muito mais. Então, assim, a gente até... Não que seja melhor, mas eu acho que em relação a treinamentos no país, é a que mais tem treinamentos. Então, você pode ver que os erros... É, entendeu? Mas eu entendo que até pelo tamanho da federação também, né? Pela qualidade do próprio estadual e do estadual de base, né? O principal do país. Que tem que estar, né? Tem que capacitar. Tem que estar no caso. Agora, nessa ala aí, o Leymar falou da imprensa, eu sou da ala mais tranquila. Eu acho que... Não acho que esteja tudo perdido. Tem erros capitais acontecendo. Bastante, né? Porque o jogo no Brasil também exige isso. Mas eu acho também que evoluiu. As duas coisas que mais me incomodam, realmente, que você falou da bola na mão, né? Do lance de interpretação da regra da bola, pela instabilidade, né? A mesma regra é interpretada de diversas maneiras, em jogos, em lances parecidos. Isso me incomoda bastante. Porque, como eu falei, né? Como eu atuo como comentarista e tem que ser imparcial, eu procuro ler novamente o texto da regra, ver as análises que estão acontecendo, para entender o lance. Pô, esse lance aqui, realmente, estava numa posição antinatural, estava aumentando o espaço do corpo. Mas o mesmo lance acontece em outros jogos e a interpretação é diferente, até com o VAR. Isso me incomoda. E outra coisa que me incomoda no jogo hoje, aqui no Brasil, é os acréscimos, né? Tem a recomendação de mais acréscimos. E tem jogo que o árbitro dá 6, 7, 8 minutos, até no primeiro tempo. E tem jogo que o árbitro dá aquela economizada para acabar o jogo logo também. São as duas coisas que mais me incomodam hoje no futebol, principalmente brasileiro. Mas esses erros aqui que eu estou falando, essas duas coisas, tem acontecido em Premier League, tem acontecido em jogos de seleção. Então, não é exclusivo do Brasil. Todo mundo que assiste futebol aí, tem lance de bola na mão também no mundo inteiro, com os mesmos problemas de interpretação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde! Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso, você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco. Uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. É isso mesmo. E até comentei com o Vinícius esses dias, né Vinícius? Sobre a ferramenta da CBF em colocar lances que são lances de VAR no próprio site da CBF. Até comentei com o Vinícius que é muito legal você entrar lá, tem análise do lance, o que o VAR falou, o que o árbitro de campo falou, lances que são mais polêmicos, né? Que dá essa... Para tentar construir esse padrão, né? E aí, no caso, eu vou dar exemplo daquele lance do Palmeiras e Vasco. É, que ele deu bastante polêmico. Do início ou não de jogo... Que eu tinha até perguntado para você no campo, lembra? Isso, o Vinícius até me perguntou, que aí eu falei, não, foi correto. E aí eu expliquei para ele que tem até a decisão. Por quê? Na regra diz que a bola tem que sair das imediações da área, da área penal. E aquela tirada do jogador do Palmeiras, E aí lá nesse lance que eu falo que tem no site da CBF, é tudo explicado. Mostra o texto de regra e o que aconteceu na jogada. Então, os árbitros do VAR, o VAR acertou na recomendação de impedimento. Ah, e esse lance também eu tive... É um lance difícil, mas eu também tive a mesma interpretação também. Uma coisa que eu acho que acontece muito na imprensa, e o momento hoje também, como jornalista, é complicado, porque acontece muito efeito manada, algumas páginas que muitas vezes não são jornalistas, nem precisa ser jornalista, mas não entendem, não vão a fundo, não vão analisar. Pô, deixa eu ver o texto da regra aqui, deixa eu ver o que os árbitros estão falando. E já sai propagando o que errou, e aí compartilha no Twitter, compartilha no Instagram, aí vira papo de boteco, aí ninguém entendeu a regra, ninguém sabe a regra, e começa a discutir, pô, que absurdo, que absurdo. Então, muitas vezes nem são tantos erros assim. E aí, é que esse efeito manada aí vai distribuindo que tá errado. E assim, cara, às vezes a gente ouve até comentários de ex-árbitros, né, que falaram que o árbitro errou. Na verdade, até na imprensa. Comentaria a gente, é, falar que tava errado. Mas aí, se você ler o livro de regra, não é um segundo lance, igual fala, que tirou da área, não, tá lá, que tem que tirar a bola, tem que sair das imediações. Igual eu falei pro Vinícius, se o jogador do Palmeiras tiver chutado a bola lá no círculo do meio campo, aí acabou. E vê, se saísse o gol, gol. Que aí é uma outra jogada, mas ele não conseguiu tirar a bola da... Ele tirou, ela saiu só da meia lua e caiu na entrada da área. E o cara chutou. Entendeu? Ele não conseguiu tirar. Agora ele conseguiu tirar, foi lá na lateral. E aí voltou a bola, aí segue. Entendeu? E até agora que você comentou, na época que eu fiz o curso de arbitragem, que eu achei muito interessante, acho que até comentei com o Bruninho um dia e com o Vinícius, o repórter Alex Miller, sabe quem quer? Sim, sim. Então, ele fez o curso na minha turma, como ouvinte, porque ele falou que ele queria fazer o curso de árbitro, porque quando ele fosse comentar um jogo, ele ia ter propriedade do que ele falasse sobre arbitragem. Enquanto ele não fizesse o curso, ele não ia opinar. Sobre arbitragem eu não vou opinar porque eu não tenho conhecimento. Então eu achei muito legal. E aí ele fez o curso como ouvinte, que eu acho que a federação, ela abre essa oportunidade de vocês participarem. Eu queria fazer. Eu acho que pode sim. Eu acho legal. Você entrar, acho que através, tem o site da federação, olha, eu queria participar, sou repórter e tal, eu acho que ele... Eu acho que faz parte, se a gente exige aí dos jogadores o melhor, dos treinadores o melhor, da arbitragem o melhor, acho que nós jornalistas aí temos que nos preparar também, porque o jogo está evoluindo, né? Então, preparar taticamente e para falar de arbitragem. Tenho vontade, vou até precisar mais sobre o curso, mas sempre tento buscar conhecimento ali, ler e ouvir outras pessoas, assim como na parte tática também, tem muito curso aí para fazer. Então, tenho jornalistas amigos que fizeram e acho que é o diferencial para a gente poder passar um futebol melhor também para quem está assistindo e parar dessas críticas mais rasas, né? Aí falando nisso, de imprensa, arbitragem, um tema que é muito polêmico também, é muito falado sempre, tem que botar os árbitros para dar entrevista depois do jogo, tem que falar depois do jogo o que aconteceu. O que você acha disso, Dema? Queria sua opinião também nesse assunto para a gente debater. E eu já inicio dando a minha opinião, eu acho que seria interessante, mas... Eu acho que seria legal. Mas, num formato ideal, né? O cara sair de campo, tem que falar já, nem analisou. Não, não. Espaltado, respondendo algumas perguntas, vai lá, a própria CBF ali com a comissão de arbitragem, já determina alguns lances para ele analisar e explicar a visão dele, errando ou acertando, do que jogar o cara para os leões. Falar, você vai para a coletiva lá, com toda a imprensa, os caras vão te metralhar e você se vira. Eu acho que não é assim. Até porque os árbitros nem são profissionais, né? Toda a questão de direito de imagem, de tudo. Mas queria a sua opinião, Dema. O que você acha aí de ter mais transparência para o público depois do jogo aí com a arbitragem? É, eu penso que teria que ter o respaldo da assessoria de imprensa, da entidade, porque é o que você falou. Se os jornalistas, numa coletiva de imprensa, solta cada pergunta para o técnico... É, você sabe o que eu estou falando. Então, assim, às vezes... Até vi uma entrevista ontem, estava acho que nas redes sociais, do jogo de ontem, do Fluminense, que o repórter falou... O Diniz cobrava com uma pergunta, né? É, uma pergunta... Falando da defesa, e o jogo, o Fluminense saiu sem tomar gol, o repórter querendo falar da defesa. Mas ele falando do jogo que tinha perdido para o... Para o Vasco. Isso. E aí, ele falou, pô, toda vez você solta uma pergunta dessa, meu time não sofreu gol, e foi sólida a defesa. Então, quer dizer, ele falou assim, você concorda que era desnecessário? E aí, você entende? Você acha que não vão soltar alguma... Muito mais. Muito mais para o árbitro. Ainda mais para o seu profissional que não está acostumado com isso, né? O treinador fez isso a vida inteira, de responder. Isso. De repente falar, não, não vou responder isso, e acabou. E aí? E aí, no caso, vão malhar o árbitro. Eu acho assim, tem que ser desde que seja orientado do que vai falar, e os repórteres também do que vão perguntar, né? Porque eu tenho certeza que vão usar, de repente, algum outro jogo que o árbitro fez. Você concorda? Pegar uma coisa que não tem nada a ver. E aí o árbitro vai ser, de repente, mal educado, e aí vai acontecer o quê? Vão malhar o cara. É arrogante. Ou o próprio árbitro não é saber nem responder. É. É, sim. Mas é, eu acho que tem que ser um negócio planejado. Antes de eu torçar, tem que botar para a coletiva, responder no calor do momento, eu acho que tem que ser um negócio planejado. E para mim, antes de fazer isso, tem que falar, pô, profissionalizar o árbitro. Agora você recebe para o jogo, você faz parte dos espetálios, vai dar entrevista, mas você recebe direito de imagem, você faz parte do espetáculo, você se prepara para isso. Desde cedo, aí nos cursos, os árbitros são preparados para isso também, tem o seu media training. Mas eu acho legal, uma coisa que já melhorou e acho que também dá para melhorar, é o áudio do VAR, né? Sim. Poder ouvir. Por exemplo, é o que eu falei, que é tudo aberto. Você entra no site da CBF, você tem. O lance mais polêmico, recente, aconteceu no jogo do Corinthians do Vini, que foi o pênalti não marcado no Yuri Alberto. E no momento do jogo, eu falei, pô, quero muito ouvir, quero muito que saia logo o áudio do VAR. Eu quero entender como que eles chegaram nessa decisão, se todo mundo foi em conjunto, como que foi essa comunicação. Eu acho que até de repente em tecnologia, poder disponibilizar isso ao vivo, mais transparência ainda. Mas o áudio do VAR pelo menos é um caminho para o torcedor ter essa transparência com o Júlio. E já está mostrando também no telão também, acho que já também é uma evolução. Já evoluiu. Está checando. A checagem de impedimento já é ao vivo. Ao vivo. Eu acho legal que até às vezes antes de sair a decisão, a torcida já está gritando. Por exemplo, quando... Isso. Porque é em quatro situações que vai ter o VAR. É gol, no caso não é o impedimento, se estava impedido, é porque saiu o gol. Gol, tiro penal. Checagem de pênalti. Isso. Cartão vermelho e erro de identidade. Então é nessas quatro situações que entra a ferramenta do VAR. Entendeu? Aconteceu de identidade na final da Copa do Brasil, né? Foi bem rápido, aliás. O Beiraldo, o zagueiro de São Paulo, tomou o terceiro amarelo, estaria suspenso, mas bem rápido o VAR conseguiu identificá-lo. Mas é aquilo porque é automático. O jogador. Teve cartão, já vai identificar porque o árbitro vai... Identificou ali que foi... Acho que foi pro Alisson. Pro Alisson. E aí no caso o VAR já... Não, não, não. Aliás, foi pro Beiraldo primeiro. Isso. E aí o VAR pode interferir falando, não, não foi esse jogador. Entendeu? Falar dos acertos também, né? Todo mundo é lógico. Mas assim, isso que o Vinícius colocou é muito importante. Por isso que eu falo que teve evolução. E nós sabemos, melhorou de quando começou a ferramenta VAR, já melhorou demais. Eu, assim, tem a evoluir? Tem. Mas já melhorou muito. É, eu percebo que a comunicação tá mais limpa. Antes era muito bagunçada. Tá mais organizada e mais limpa. Eu acho que seria legal colocar na transmissão. Disponibilizar pra... Igual foi na Copa Feminina, né? É, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo Feminina. Que no caso tinha o lance, foi na área de revisão. E a árbitro explicava ali e ela já explicava no microfone e saia pro estádio inteiro. Eu acho que na transmissão ficaria legal. Ficaria bem transparente. E já tirando... Imagina, nesse lance que a gente tá falando do Corinthians, né? O torcedor poder ouvir ali na hora. Ele não marcou o pênalti porque ele não... Ele achou que o movimento foi natural. Então o torcedor já teria entendido ali o que aconteceu, né? Porque aí depois vira aquela discussão no outro dia. É, e pra quem tá no estádio não entende nada, Rodrigo. Porque é muito rápido o lance ali. Você tava no estádio, né? É, eu tava, eu nem vi. Você achou que foi pênalti. Não, eu nem vi. Na hora eu não vi. Mas aí depois que acabou o jogo, eu fui pro WhatsApp, eu li as imagens lá, aí não tem como, né? É pênalti. E aí o Vinícius até me manda às vezes algumas perguntas. E aí, Dema, o que você achou? É, às vezes nós se tromando o campo foi assim, não sei o que você achou. Esse lance aí que você achou. É legal, é legal. Mas, pô, mano, você é louco. Se aquele pênalti é marcado lá, meu Deus do céu. Falam que o Renato Gomes até brincou, falou que o Luan ia bater. Não ia bater, né? Mas falou que o Luan ia bater fazer o gol do Corinthians. Aí ia acabar com o nosso corinthiano ali, viu, mano? Porque aí seria um 5x4 com o gol do Luan, pô. Pô, pelo amor de Deus. Ô, Dema, mas agora falando um pouquinho de polêmica, não vale ficar em cima do muro, hein? É, eles acham que ia ser coisa boa. Lá veio. Não, mas... Tá muito tranquilo. É, tá muito tranquilo. Ó, tirando o Matheus, que é seu filho e tal, e você gosta pra caramba. Hoje, qual o árbitro que você acha bom que você gosta de assistir ele ali? Rafael Claus. Rafael Claus, você acha que é um cara que... Sim. Hoje... E o qual que você não gosta de assistir? Que você fala, não gosta do jeito que ele conduz. Não, não, não tenho. Não tenho nenhum, não. Dema, dema. Não, não tenho. Não, mas você também nem pode. Não, não tenho. Eu falo... Pode falar, se tiver, o Claus, ele tá, né? Ele tá num patamar que... De excelência de arbitragem aí. E até um... Que é, lógico, cada um na sua época, né? Na minha época, era o Senemi, Carlos Eugênio Simon, né? Que é o que eu normalmente me inspirava, né? E hoje, até pro Matheus, é o Claus, né? Que é a geração dele, que pegou essa geração, né? Eu gosto do Claus. Claus conduz bem o jogo, erra pouco, né? É firme nas decisões. Ele só tem um probleminha com o VAR, né? Ele não gosta muito do VAR, não. O VAR chamou, ele... Ele não vai, Rafa, vai. Eu tô na minha. Ele tem opinião, né, mano? Ele tem opinião forte, né? Agora, pra você, você quis jogar o Dema na fogueira? Então, pra você, um que você gosta e um que você mais detesta. Eu gosto do Claus e um que eu acho que é muito super valorizado e eu não gosto do jeito dele é o Daronco. Não gosta? Comigo não tem erro, Rodrigo. Não gosto do jeito que o Daronco conduz o jogo. Da condução do jogo. Sim, não. Não, não é. Muitos erros. Não gosto do jeito que ele conduz o jogo. Eu acho que ele sempre quer aparecer mais que os próprios jogadores. Posso estar errado, mas é a minha opinião. Sua opinião. Tá certo. Agora, vamos... E você, você não vai falar? Não, não. Você me colocou nessa área e você vai ficar de boa. É sempre assim, Dema. Aqui é assim. Eu sempre falo as coisas mais polêmicas aqui do Oro Esportivo. É você que é o cara polêmico. Não, acho que é unanimidade hoje que o Claus realmente. Há alguns anos, né? Há alguns anos. Sim, sim. Eu lembro de 2016 a gente chegou na final com o Aldax no Paulistão. O árbitro já era o Claus e o Claus já era um árbitro de destaque ali. Estamos em 2023 e pra mim ele continua sendo o melhor. Estreamos no mesmo ano na Série A1. O Claus? Você e o Claus? Eu, o Claus e o Leandro Bízio. Leandro Bízio Marinho, né? Isso. Ele tá passando ainda, não lembro. Não. Não, parou. Ele mora na Praia Grande hoje. O que eu não gosto da condução... Não, eu não gosto também da condução do Daron. Concordo com você. E não só pelo erro também. É um árbitro, pô, com características aí boas. Senão ele não chegaria onde chegou, né? Aptocopa do Mundo, mas eu não gosto da postura do Wilton Pereira Sampaio Campos. Sabia que eu sou agora pra ele. Não, não por esse lance. Lógico que esse lance pra mim é um lance simples pra ele, marcar em campo. Acho que não tem o erro só do VAR. Acho que o erro começa e muito nele. Mas eu gosto da postura desses dois, assim, o jeito que ele dá o jogo. Gosto de árbitros que deixam o jogo acelerar, que deixam o jogo correr, que privilegiem o jogo jogado e conseguem conduzir. Mas não é fácil. Então, os caras também merecem chegar onde chegou. Não vou desmerecer. Agora, falando de árbitro bom e que a gente gosta também, não só por conhecer, é o filhão do Dema, né? O Matheus Delgado Candansan. Curiosamente, hoje a gente está gravando é uma quinta-feira. Um dia antes ele apitou mais um jogo de Série A e foi muito bem. Um Fluminense cruzeiro. E é um menino que começou aqui em Osasco, seguindo os passos do pai desde muito cedo. Já ajudando, já auxiliando, já bandeirando os jogos do Dema em jogos treinos, em Várzea. E que, talvez pela influência do pai, mas acho que ele é um talento nato de arbitragem, né? O menino realmente... Você está dizendo que é melhor que o pai? Muito melhor. Ah, isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida. Eu na minha época e ele na época dele. Isso não tem dúvida. Mas é o que o pai quer, né? Parece ser algo natural, talvez por toda essa relação, por ter crescido nesse ambiente. Parece ser algo natural. Ele é muito merecedor de onde está chegando. Fala um pouquinho, Dema, de como começou quando você viu... Pô, olha o que meu filho está querendo arrumar. Meu filho gosta do que eu faço. Vai jogar bola. E foi por influência sua também? Ou ele também já gostava disso? Está no sangue da família? Está no sangue. Está no sangue dele. Porque... Da família, né? Porque ele na época jogava futsal pelo Osasco, né? E aí, como aos finais de semana, nem todo final de semana tinha jogo, e aí eu que comandava a arbitragem na Liga de Osasco na época, e tinha os jogos da... Era a segunda, terceira divisão de Osasco, do Amador. E aí eu comecei a levá-lo comigo. Eu ia apitar e levava ele para bandeirar. Acho que ele começou a fazer mesa primeiro, como representante. E aí depois comecei a colocar ele para bandeirar, para ser assistente. E aí ele pegou gosto. Até porque recebia um dinheirinho, né? Tinha ali... O bagulhedo já tem um trocadinho ali. É, entendeu? Ah, consegui comprar um exemplo. Consegui comprar um tênis, com dinheiro... Então ele começou. Só que ele estava focado no futsal. Aí chegou uma época que eu comecei a colocá-lo para apitar a terceira divisão. Então eram três jogos, eu apitava dois, ele apitava um. Então já começou a pegar gosto. E aí foi indo, foi indo, até que uma vez eu não estava escalado na federação. Tinha feito a escala para o final de semana. E eu ia apitar a primeira divisão do Amador de Osasco. E aí eu não me lembro o que aconteceu. Teve que mudar o árbitro de um jogo na federação. E aí colocaram eu. Mas isso foi na sexta-feira. Me avisaram do jogo que eu estaria escalado. E aí na sexta-feira para eu conseguir colocar um outro árbitro no lugar, eu não estava conseguindo. E aí o Matheus ficava falando, não, me coloca, coloca eu para apitar. E era a primeira divisão. Porque a primeira divisão de Osasco é um campeonato muito forte. Muito forte. Times muito bons, investem e tal. E eu falei, não Matheus, não tem como eu colocar você para... Não, vai ter que colocar eu porque você não vai arrumar outro. Não vai arrumar, não vai arrumar. E se ele tinha quantos anos, você lembra? Ele tinha... Acho que 16 para 17. Que ele não estava na federação ainda. Ele ainda ia... Ele estava pensando em fazer o curso na federação. Já é 16 anos. E aí eu tive que colocá-lo. Aí eu fui para o jogo na federação, que era lá em Bragança, Bragantino e Itaubaté. E ele foi para esse jogo da primeira divisão. Aí eu lembro que quando acabou o jogo, a gente fizemos a súmula da federação. Aí eu já peguei o celular na hora, porque era mais ou menos no mesmo horário o jogo. E aí eu já tinha mensagem dos times que ele tinha apitado falando que, ó, quando tiver jogo do meu time, pode colocar só o Matheus para apitar. Então eu falei, caramba. Gostaram. Não gostaram. Aí o que eu fazia? Quando eu não estava na federação, eu ia para um campo e ele ia para outro, porque até então ele só ia no campo que eu fosse. Porque eu levava ele na minha raça, né? E aí pegou gosto, cara. Aí já dava o gosto. Aí ele começou a falar que ia fazer o curso. E aí ele, como estava treinando no futsal, eu falei, não, Matheus, continua jogando e tal. E como ele tinha bolsa no colégio, aí ele falou, não, eu só vou continuar no futsal, porque eu tenho bolsa. Mas eu vou fazer o curso. E aí o Alberto Poleto, que é de Osasco também, que é assistente, que ficava no ouvido dele. Não, vai, Matheus, faz o curso. Eu, não, Poleto, para de falar. Não, o moleque tem que fazer o curso. E aí o Poleto até brinca hoje que eu não sou o padrinho do Matheus. Que é o Poleto. Porque o Poleto que incentivou ele para ir. Mas quando você falava para ele não fazer, era mais isso aqui, para ter mais tranquilidade para decidir ainda o que você quer? Porque não, não, era mais um sentido de eu ainda pensar que ele podia virar jogador, entendeu? Ser jogador. Jogava bem mesmo? Jogava, jogava bem, sim. Canhoto como pai, né? Canhoto. Canhoto também. Canhoto, muito bom, muito bom jogador. E o Matheus apitou o derby, viu, Rodrigo? Apitou, né? Apitou o clássico. Corinthians e Palmeiras, ano passado, irmão? Ano passado. Com 23 anos, não tinha completado o 24 aí. Não tinha, né? Não. Ele fez, acho que em... O jogo, acho que foi em abril. Março, abril. E aí em junho ele fez 24. Mas ele tinha 23 ainda, né? Entrou para a história. E o árbitro mais novo a apitar o derby. Caramba, ele foi o árbitro mais novo a apitar? Mais de 100 anos de derby, né? Caraca, legal. Isso é uma marca fenomenal, né? E apitando nessa sequência muitos jogos de Série A. Sim, sim. E é legal também ver essas caras novas. Acho que... É, esse ano ele apitou 13 jogos da 1, da Série A1. É, muita coisa aí. 13 jogos. E uma regularidade, né? Pegando jogos difíceis e indo muito bem. Tem um grande futuro, né? Deixa ele criar um pouquinho mais de casca aí e ficar mais uns anos que ele vem dar uma entrevista mais tranquila junto com o pai. Porque é uma profissão que a gente já falou no começo, né? Complicada. Complicada. Complicada de você ficar... E até uma coisa que acho que vocês nem sabem, na turma de agora da federação, a minha filha estava fazendo o curso. Ô, louco! É. Ela tem 19 anos. Só que aí o Matheus ainda brincou, falou, não, não, tô vendo que é fogo de palha. E aí ela entrou na faculdade. E aí ela desistiu do curso. Mas ela fez o primeiro módulo. E ela estava no curso. Caramba, se não era mais uma. Não era mais uma. Então tá no sangue. Ela já teve alguma experiência ou foi só meu hoje? Não, ela falou que... Foi assim, nós fomos na festa do Paulistão ano passado. E ela estava... A gente estava na mesa e a Neuza Bach estava na mesa. E aí acho que a Lorena começou a conversar com ela, falando que assistia os jogos dela e tal. E elas ficaram conversando e acho que a Lorena falou... Porque aí o Matheus falou que ela já estava com coisa. Ah, acho que eu vou fazer o curso. E aí a Neuza, não, faz o curso mesmo e tal. A Neuza ficou incentivando. E aí o Matheus brincou, falou, não, Neuza, para de falar que senão ela vai fazer. E ela foi fazer, fez a inscrição, o Matheus nem sabia. Ela falou para o Matheus, ó, fiz a inscrição. Fez a prova, aí, ó, passei no curso. Cara, né? Você imagina um trio de arbitragem com irmãos? Poderia ter alguma limitação em regra ou não? Imagina? Não, poderia. Matheus é pitano e ela de... Ah, ia ser o único. Acho que não tem isso na arbitragem, né? Eu tenho. Na verdade, teve os irmãos, né? Teve o... Luiz Flávio e Paulo César e a sobrinha deles, que é a Patrícia. A Patrícia, a Carla, ela bandeirou, ela foi assistente. Mas chegaram a fazer o mesmo jogo? Então, eu não sei se a Patrícia... É, ela chegou, acho que na A2, tudo. Eu sei que ontem ela estava no jogo do... Foi ontem o jogo do Santos e Corinthians? Que, feminino? É, não teve nenhum jogo feminino. Foi, sub-20. Foi ontem. É, ela estava no jogo esses dias. É a sobrinha do Paulo César e do Luiz Flávio. Legal, negócio de família também. Verdade, da hora. Assim como a família Kandansan. Ia ser bacana, né? É, é verdade. Podemos aí, já nessa reta final de entrevista, como que tem sido a vida? Como tem sido essa... Porque o árbitro, ele para profissionalmente, federação, né? Os campeonatos profissionais, mas é mais corrido do que antes, né? Porque tem tanta responsabilidade, tantos campeonatos, como você falou, como tem sido a vida de hoje. Poder assistir, poder ficar em casa ali na TV, assistir o seu filho atuando no jogo profissional. Mas no final de semana, ralar e pegar no batente também. Gente, se tu não vou direto nos campos. Tudo é bom. De volta por aí, pô. Então, eu tenho a empresa, né? De uma arbitragem. E aí tem os campeonatos. Normalmente, eu estou em algum campo. Quando eu não estou escalado de analista de arbitragem da federação, né? Que eu faço parte do quadro. Analisei as categorias 15, 17, 20, Copa Paulista, Série B, né? E uma Série A3. Foi a minha estreia. Uma Série A3 esse ano. E, assim, graças a Deus tem muitos campeonatos. Somos procurados para ser responsável pela arbitragem de várias copas aí, né? É, corrido, mas é o que a gente gosta, né? Porque tem árbitro que para, jubila na federação, como a gente fala. Depois, não, não quero mais saber de apitar, não quero saber de apito nada, eu não. Estou aí todo final de semana, graças a Deus. Várias copas e... Está na paixão, né? Está na paixão, né? Está na paixão. Confusão pra caramba. Tira daqui, tira dali. Não, é difícil. Nossa, no Amador, o Dema fica, às vezes, lá de quarto árbitro, ele tem que controlar os dois bancos. E aqui no Amador, você sabe como que é, né? Não precisa te falar como que é. A gente acompanha de perto, né? Como que é o dia a dia. Mas, Dema, muito obrigado. Espero que a gente possa fazer esse papo mais vezes, falar sobre coisas novas e é um parceiro nosso, né? Um cara que a gente gosta e sempre uma opinião que a gente gosta de ouvir também sobre a arbitragem, né? Que é um assunto que a gente está inserido no dia a dia, trabalhando com futebol. Então, muito prazer, sucesso aí com a Dema Arbitragem, sucesso pro Matheus também, a gente torce muito por ele. Árbitro, geralmente, a gente só torce pra não errar, né? Mas o Matheus, por ser um cara que a gente acompanhou toda essa trajetória e ser um cara daqui, a gente torce pra cada vez alçar voos maiores e muito obrigado por estar aqui com a gente. Demorou pra gente acertar essa entrevista, mas deu certo. Enquanto o Bruninho tá lá na praia, o Dema tá aqui com a gente. Obrigado. Obrigado novamente pelo convite. Rodrigo, Vini, Bruninho também, né? Dá só uma olhada pra ele. Mas pode contar comigo a hora que precisar. Agradecer novamente à minha esposa, né? Por tudo que faz pela Dema Arbitragem. É a mulher do marketing, né? Ela que cuida da imagem da Dema Arbitragem. E pode contar comigo e outros convites. Com certeza estarei aqui. Espero que dê tudo certo. Em algum momento da Liga, não sei se esse ano ou no próximo, em algum momento vamos montar um VAR na final da Liga de Futebol Amador aqui de Osasco. Vamos. Vamos dar uma inovada. Ia ser legal. Ainda mais com a transmissão do Hora Esportiva. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Bora, Vini. Bora. Fica na cabine. Demorou. Obrigado, hein, Dema, por aceitar nosso convite. Gostei hoje da resenha. Tirei bastante dúvida. E as portas do Hora Esportiva estão abertas pra você. E mais dúvidas você vai mandando no WhatsApp pra ele. Não, com certeza. Toda semana tem alguma. É, tem o número dele. Agora eu sempre vou mandando as dúvidas pra ele. Vai, vai. É isso aí, Vini. Tamo junto. Tamo junto, Dema. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu, valeu, Dema. Valeu, Vini, Jorginho, na nossa operação técnica. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais essa edição do Esporte Oeste. Se inscreva no canal, curte, compartilhe, comenta também. Mande o seu salve e siga o Hora Esportiva no Instagram, Hora Underline Esportiva. Valeu. Até a próxima. Fui. Uma pausa rápida da nossa programação pra falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte. Descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E pra isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado pra você manter a vida em movimento. E aí 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 E aí